Só o Lula pode crer, Lula, 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 Lula tá livre, tá na fita, é tipo assim É chapão, ae bolso bosta, aqui pra você, é Lula livre, para tudo Lula, é nós que tá Tá, o Lula tá, o Lula tá, o Lula tá, o Lula tá, 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 tá livre Chapão, ae, vai ter perguntinha? Bebeu uma paradinha? Aí meu irmão, eu bebi só uma pequenininha Só um pouquinho Daquele nice Ô Chef, ô Lula livre, ô Lula livre, ae, é lugar que fazer xixi? Ô Chef, tá poluindo a cidade Aí você, eu te conheço, seu... Fala. Tá sujando a cidade toda, chefe. Você é um palhaço. Olha isso, chefe. QPM, QPM. Chefe, tá mijando aí na rua, mulher passando, criança passando. Ali, ó, carrinho de bebê. Que vergonha, hein, chefe. Bebeu muito, né, Chará? Vai tomando o seu burro. Bebeu muito, né, Chará? Bebeu muito dorona. Olha essa mão de bíblia. Aí você faz isso no... Muito gorona, né, chefe? Você faz isso no... Chefão, se eu visse o Bolsonaro, o que o senhor ia fazer com ele? Aí, cara, eu não ia te dar uma facada, não, morô, mano. Eu ia te dar um mata-leão. Daquele naipe. Apesar que sua segurança não ia deixar, mas... Mas tudo em nome da democracia, né, chefe? Não. Enforcamento nele. Não, enforcamento nele em nome da democracia. Porque nenhum brasileiro tá gostando do que você tá fazendo. Aí tem que bater nele? Não, não tem que bater. Só tem que dar uma massagem. Uma massaginha de leve. Uma massagem, tá ligado, Bolsonaro? Pra poder, nesse seu bagulho aí que você falou que foi facada, facada é o caralho, isso daí foi montagem. Montagem, chefe? Eu acho que foi montagem. É, Photoshop? É mais do que Photoshop. Eu só não dou uma porrada em você. Porque você não tem condição, né? PM. É? Porque você é PM. É? E aí, é. Porque se for nós dois, vamos ficar só nós dois. Calma, chefe. Não, eu tô falando só nós dois. Calma, chefe. Agora, agora, você... Agora... O, 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 o. Vai lá, vai lá. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Filma você, filma você. Opa. Você é um idiota. Ó o pito de forainh, chefe. Ó o pito de forainh, chefe. Pito de forainh? Que vergonha, chefão. Chefão. Aí, papo reto, ô bolso, ô bosta. Mas ele não quase morreu, chefão? Perdeu sangue pra caramba. Ele diz que quase morreu. Porra, cara, se eu tiver dinheiro e também falar que eu quase morri, eu vou estar quase morto. É fácil, né? Foi tudo teatro ali. Teatro foi mais do que teatro. A Rede Globo tá te perdendo, compadre. Chefão, te fazer pergunta. Lula é inocente? Lógico que Lula é inocente. De que, chef? Meu irmão, o inocente de tudo. Ó, independente que esse... Pegou um pouquinho, pegou um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não. Pouca coisa. Fala a verdade. Pouca, pouca coisa. Roubou pouco. Pouca coisa. Roubou pouquinho. Mas fez muito pro Brasil. Mas roubou pouquinho só. Poxa. Ô, ô, ô. Agora parou de filmar. Parou de filmar. E aí? Como é que é? Como é que é? Seu merda. Opa! Alê, 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 alê. Ô, ô, ô. Você é outro bosta que fica rindo ali. Olha, chefe. Opa, 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 opa. Meu irmão, como é que tá o brasileiro hoje? Hoje? Complicado, hein, chefe. Hoje? E na época do Lula? Saco de cimento era oito real. É mesmo, chefe? Oito real? Oito reais o saco de cimento, porra. E quem aumentou foi o? Filho da puta do Bolsonaro, desgraçado. Eu vou te matar. Ele aumentou até o saco do cimento do pobre, o Bolsonaro. Meu irmão, ele aumentou quase até o meu saco de tanto ódio que eu tô. Que isso, Jesus. Aí, bolsobosta. Na moral, você joga junto com os ricos, morô, mano? Você não joga com os pobres, não. Chefão. Não vem querer falar que vai dar décimo terceiro de Bolsa Família? Querendo puxar o pobre pro teu lado? Que tu vai tomar no cu. Quem fez isso daí foi o Lula. Lula que deu décimo terceiro para o pobre. Porra, mano. É do Bolsa Família que eu tô falando, ó. Opa, tô aqui agora. Fala o seguinte. Você é tão ridículo. Ô, ô. Vim pra cá. Agora eu tô aqui. Tá ruim, hein, chefe? Tá ruim até pra bater nos outros, hein? Tá ruim até pra bater nos outros. Eu não vou bater em você porque você é PM. Você é PM. A PM é a polícia que mais mata no mundo. Que bom, né? É, é. Que bom, mata vagabundo. Faço parte, sim. E você faz parte. Já foi te fazer perguntinha. E a Paradinha? Gosta de fumar uma Paradinha? Eu gosto de fumar uma Paradinha. Não tem aí, não? Não. Acho que tá tendo lá no evento Lula. Ai, caralho. Eu gosto que lá do Lula deve estar. Vamos subionar. Aí dentro, no evento Lula que o senhor vai entrar. Tem as Paradinhas, não tem? Ah, não sei, mano. Fala a verdade. Sei lá. Não, se eu é sincero, eu gosto da sua sinceridade. Vem cá. Que sinceridade? Eu gosto, eu gosto. Se a minha sinceridade me der 3 reais pra me tomar. Mata. Verdade. Você acha bonito? Acho. Opa! Olê! Filho da puta! Olê! Filho da puta! Olê! Petista! Petista! Ó o Matinho, ó o Matinho! Ó o Matinho! Ó o Matinho! Vai, meu irmão! Nada pra falar, hein? Vai, vai, vai! A parada é a seguinte, Fala aqui, deixa eu te fazer perguntinha, chefão. Guarda a paradinha, não gosta? Fala a verdade. Aí dentro vai usar a paradinha. Não vai pra ficar tranquilo ouvindo o Lula. Fica crazy. É bom, né? Vai usar a paradinha ouvindo o Lula. Na Rale, na Marisa... O Lula tá livre nessa porra bolsobosta! Ô, ô! Vai lá! Você vai entrar na porrada. Eu vou avisar lá. A vida lá, chef. Tá chegando lá. Você vai entrar na porrada. Filho da puta! Olê! Olê! Ei, mas o que que tu acha aí? Do... Ei, tudo bem? Tô falando aqui com o meu amigo. Mas olha só, o que que tu acha hoje? Do cenário de hoje? Tá ruim, não tá ruim? Mas tem esperança pra melhorar, chef? Pô, tem esperança pra melhorar, sim. Isso, o Lula voltar. Beleza. É o 13, é o PT. Eu respeito, chefão. Bate aqui. O senhor foi incrível. Respeito é isso. Demontracia é isso. É respeito. Ô, Lula! Ô, Lula! Desculpa! Ô, Lula! Ô, Lula! Ô, Lula! Você tinha que tomar na cara Opa Ei, ei, caiu